Por mais de mil diamantes, um milhão de histórias pra contar Sorte é pra principiante, essa vida é equilíbrio de azar No chão meus pés vai firmar, mesmo que o mundo exploda de fronte ao ladrão A quebrada é devagar, cuidado ao pisar pra não passar do chão E o veneno tu sente, entra pelos ouvidos Afetar sua mente é meu entorpecente Refinado e vendido, consequentemente Só traficante de rima, o Mike é esgrima Pra acusar o que se vende, mas se eu mandar jogatina É tipo chaco em boa fase no leiqueiros Tem cavalo paraguaio, tô farto, já vi passar mais de mil Quando a faminha acabar, não vale experimentar e dizer que não curtiu Fale quem quiser falar, nós veio pra ficar sacudinho, Brasil Pra que a cultura respeita quem tá cada versão, tiro de fuzil Muitos pra multiplicar, tem muitos pra dificultar Vem quantos fossares pra ludibriar e no vira-vira, ouvir minha vida mudar Não tenta me atrasar, não está tendo pra trocar Querendo o que, só andando pra trás, tirando o mundão de costa Pouco pra multiplicar, tem muitos pra dificultar Vem quantos fossares pra ludibriar e no vira-vira, ouvir minha vida mudar Não tenta me atrasar, não está tendo pra trocar Querendo o que, só andando pra trás, tirando o mundão de costa Tem que respeitar o palhaço Mais de mil diamantes, um milhão de histórias pra contar Sorte é pra principiante, essa vida é equilíbrio de azar No chão meus pés é firmar, mesmo que o mundo exploda de fronte ao ladrão A quebrada é devagar, cuidado ao pisar pra não passar do chão O veneno tu sente, entra pelos ouvidos Afeta sua mente, é meu entorpecente Refinado e vendido, consequentemente Sou traficante de rima, o Mike é escrima Pra acusar o que se vende Mas pra mandar jogar a tina é te puxar Que em boa fase num leiqueiro De cavalo, paraguaio, tu farto Já vi passar mais de mil Quando a faminha acabar, não vale esperienhar e dizer que não curtiu Vale quem quiser falar, nós veio pra ficar sacudir o Brasil Mas quer cultura, respeita quem tá cada versão, tiro de fuzil Poucos pra multiplicar, tem muitos pra dificultar Vem quantos fossares pra ludibriar E no vira-vira, ouve minha vida mudar Não tenta me atrasar, não está tendo pra trocar Querendo o que, só andando pra trás, tirando o mundão de costa Poucos pra multiplicar, tem muitos pra dificultar Vem quantos fossares pra ludibriar E no vira-vira, ouve minha vida mudar Não tenta me atrasar, não está tendo pra trocar Querendo o que, só andando pra trás, tirando o mundão de costa Posta, 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 posta Deixando os modinhos em coma